A igreja se dirige aos pobres com ação concreta, coração generoso e mãos estendidas, como fez São Vicente de Paulo, que preferencialmente optou pelos pobres. O fruto dessa opção é a Sociedade São Vicente de Paulo, que desde 1851 ajuda os mais necessitados na Terra Santa. Um carisma que tem como bases a missão e a caridade. A Sociedade de São Vicente de Paulo, cujo principal fundador é o Beato Frederic Ozanan, começou na França em 1833, inspirada na vida do santo francês. Em 2017, os membros da Sociedade celebraram os 400 anos do carisma vicentino no mundo, quando São Vicente de Paulo despertou o olhar para os pobres. Um movimento internacional presente em 150 países, como na Terra Santa, onde foi criada uma organização de leigos com o objetivo de fortalecer a presença cristã e a justiça social. A sociedade foi fundada em Jerusalém há mais de 155 anos. Essas atividades começaram em um pequeno hospital perto do Santo Sepulcro. Desde então, procura ajudar pessoas necessitadas, como as que viveram circunstâncias difíceis durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, bem como depois, de 1948 a 1967, até os dias de hoje. Na Cidade Santa, a instituição atua para aliviar o sofrimento de quem sucumbe em desafiadoras realidades política e econômica, por meio de programas sociais, educacionais e financeiros. Entre as principais atividades, dá suporte a jovens e crianças nos estudos em escolas e universidades, apoia hospitais, enfermos, orfanatos, idosos e beneficiados de outras instituições, além de assistência funeral e espiritual a famílias cristãs que perderam seus entes queridos. Nos últimos cinco anos, mais de mil pessoas foram assistidas. Temos outros pequenos programas, como ajudar famílias e reforçar o papel das mulheres em casa, pagando as taxas dos berçários para que as mães consigam trabalhar fora e ajudar seus maridos ou aprendam uma profissão. Somos voluntários e prestamos especial atenção à presença cristã na Cidade Velha de Jerusalém, especialmente com o número de cristãos em declínio. A Terra de Jesus não é conhecida apenas pelos lugares santos, mas a Igreja e os movimentos buscam ter um olhar atento sobre as necessidades do povo local. É a experiência de Deus sendo colocada na prática, assumindo os contornos próprios deste povo e deste chão. A Conferência Vicentina de Jerusalém ainda oferece suporte às Conferências de Territórios Palestinos. Outro programa em andamento é realizado na Faixa de Gaza. Nela, mais de 60 famílias cristãs em difíceis condições de sobrevivência recebem atendimento às suas necessidades. Um trabalho voluntário e dedicação de uma equipe. E eles realmente levantam a bandeira. O peixe, símbolo de Jesus Cristo, dentro de um círculo, representa o mundo e todos aqueles a serem alcançados pela caridade. Sou voluntária aqui há 17 anos e nos sentimos muito bem quando temos a oportunidade de ajudar aqueles que realmente precisam. Este trabalho nos dá felicidade e um grande impulso, especialmente quando você faz uma pessoa sorrir. E o mais importante em nosso trabalho é sentir o que eles realmente sentem. Em algumas vezes, eu chorei por ouvir algumas histórias. Uma mensagem de solidariedade, inspirada na célebre frase de Ozanã, desejo que o mundo inteiro seja uma rede de caridade. E a nova mensagem de solidariedade. Obrigado.